Estamos de volta no Dome Keeper, fala galera, estamos aqui com vocês e isso aí é o novo personagem que eu não gostei nada, olha ali na esquerda, tá vendo, olha ali, horroroso galera, então não vou com ele, tá, não espero que eu vá com ele, isso aqui é agrimensor, horroroso, eu vou com o modo normal, só que dessa vez vamos pegar um mapa enorme e tentar, enorme galera, e tentar fazer o maior carregador do universo. Vou focar só no personagem até ele ficar sinistro, então vambora, estamos descendo no planeta, é, nós vamos esmagar uma das criaturas aí, estava perdido aí, é isso, tchau, ó, o outro galera, ele é, ele é tipo, ele é tipo bola de ping pong galera, vai volta, vai volta, aí tu não tem controle, só que quando, Eu não cheguei a fazer upgrades nele, tá, não vou mentir pra vocês não, achei horroroso, então, nem, nem me esforcei em tentar entender muito bem como ele funciona, achei o sistema dele meio que nada a ver, uma bola que vai e volta, vai e volta, talvez você fazendo um upgrade ela vai bater mais e voltar mais, essas coisas, sabe, mas não achei interessante galera, Na minha opinião, tá, cada um tem gente que pode gostar, eu não gostei nada dele, mas, aqui, eu vou me esforçar pra upar o máximo o nosso personagem, tá, vamos focar no personagem, de vez em quando a gente dá uma upada no domo, mas, vou focar mais no personagem, quer ver, ó, Agora tem trovota, é, ó, já o personagem, já vou deixar ele sinistro desde o começo galera, é carga e, sinistro, ele vai carregar um milhão de coisas, vamos rápido, é no combate, hein, eita, que criatura é essa? É tipo gorila galera, tipo gorila galera, ó, já vou fazer o buraco, já vambora, ó, vambora, vambora que a gente consegue, depois a gente volta a trabalhar com calma, como que tá a situação aqui? Aqui, 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 aqui é o começo, então vamos pelo começo, aqui, ó, a estratégia é duas por duas, né, aqui já achei, ó, a broca já tá superior, né, agora vamos ter que upar o peso, pra carregar mais, depois a gente upa a velocidade Pra ocupar o peso, precisa de quanto? Quatro, não, isso aqui é velocidade, peso depois Já que temos que levar só três, então só o negócio é ser rápido só Ah, mas vai deixar o domo assim, sem defesa? Não, não, calma, que eu não faço, calma Vou limpar aqui um pouquinho o terreno, já que tá por aqui mesmo, vambora, mapa enorme aí galera, vai demorar esse negócio aí, vambora Let's go Opa, chegou um gorilão de novo Dois gorilão Ai, gorilão das sombras Gorilão das sombras, galera Como que foi? Aqui, né Vou abrindo, ó, ó, ó a sorte que tá dando aí Como não tenho peso ainda, não vou forçar quatro Agora vou injetar peso no meu boneco Vambora Agora peso, ele consegue carregar bastante, carregar, carregar, carregar também é difícil Bom, já é quatro e easy Então vou voltar só com essas coisas aí Vou fazer o buraco aqui também Pra já limpar tudo Só que errei o andar Vamos lá O andar era esse aqui E dois dois, né, galera Mas tudo bem Acontece Nas melhores empresas, errar o andar Vambora, combate Dá pra fazer um upgrade em alguma coisa, hein Esses gorilas aí, cara Caraca Difícil matar, hein, velho Acho que tá na hora Já que fizemos um upgrade No nosso personagem Vamos Vamos tentar Não achar Não achamos artefato até agora Eu não sei porque que escolhi o lado esquerdo Por cada um no lado esquerdo Mas tá dando bom, tá dando bom Tá meio pesado isso aí Mas tudo bem A gente aguenta Ó, tá na hora de upar O laser, né O laser Espera aqui Dá pra colocar o laser Porque essas criaturas aí Estão me assustando Vou mentir pra vocês, não Tá É seis Pro laser E quatro Pra mira Nesse momento Eu não tô precisando de mira, não Eu precisava pegar mais criaturas, galera Boa Mais uma viagem ou não dá? Não dá A gente é rápido Estamos com o laser mais forte agora Só gorila mesmo? Agora eu já vou apanhar Mandar mais gorila Só três? Entendi Mas tudo bem Vambora Só três gorilas Vamos tra... Bom Temos quinze Quinze Ó Já começaram a chegar Uns pássaros aí Que vocês vão ver daqui a pouco Então já Vou começar a upar O... O laser Vai ficar mais rápido Tem uns pássaros aí Que tão chegando, galera Que fede Parece raia, sabe? Ó Parece que peguei a mira Bom Agora Eu já upei a broca, tá? Upei uma vez a broca Só uma vez E tô descendo Porque achei uns negócios aqui Vambora Tem que upar o peso agora Ah, dá pra carregar seis? Mas não tá Parece lento, cara Parece lento, não tá? O que se eu soltar um aqui? Ah, ele é lento assim mesmo Vou upar o peso, hein? Vou upar o peso Que eu quero carregar mais Esse negócio de Só quatro aí No máximo Não vai dar certo, não Velocidade não Capacidade de carga Não, ainda não tá combate Vambora Eu tô fazendo um esquema Que tá dando certo Tá, galera Achei uma Semente ali Já botei pra funcionar Opa Aí, tá no lucro Aí, tá no lucro Artefato assim Do começo Aí, tá no lucro Ué, mas não era pra Carregar mais Como é que seja? Elevador Sai, criatura Como aqui eles tão adicionando Novos inimigos, né? Pra não ficar sempre na mesa Mas esse guri não Esse passarinho aí diferente Tem que fazer um upgrade No elevador Pra ele me levar Com mais velocidade Aí, isso seria interessante Eu não acho Ah, ia falar Não acho que eu vou achar Alguma coisa aqui Porque aí Tá ficando mais Difícil Olha só, hein Não vai me provocar Que eu falei Que eu vou fazer O melhor Tu veio com esse papo aí De não conseguir quebrar Calma aí Caraca, é um mapa Enorme É... Tá bem Tá diferente Né, galera Opa Quantos que a gente consegue carregar? Mais? Mais? Uh É bastante, hein, cara Olha isso Estamos com quanto, galera? Sete Sete Sete, hein Bom, eu vou fazer Sabe o que? Upgrade do elevador Senhoras e senhores Pra ele me levar Mais rápido de volta Aí, ó Será que tá pra... Calma aí Ah, é 12 Tá bom 12 não, né 12 já vai gastar muito, beleza Sai, sai Não, gorilão Mais baratas Caraca, ela arrebentou o escudo Em dois tiros, hein, galera E viram isso? Bom O elevador vai levar nós mais rápido, né Esses aqui Vamos andar Já no elevador Junto com esses dois aqui O elevador trabalha um pouquinho, né Elevador só levar Dois Ou três 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 Vamos lá, vamos lá Tem uma aguinha ali Não tô Precisando Todos precisando No momento Ó Já tá ficando mais complicado Aqui Avançar Mas vai dar Vai dar bom Vai dar bom Relaxa Bom Acabei de quase Tomar uma surra Aqui, galera Então Eu acho que Tá na hora de Tá na hora De Upar o laser E a velocidade Dele Perfeito Porque Já tá ficando complicado, tá Beleza Durabilidade Aumentamos a vida Esse elevador É preguiçoso Trabalhar é nada Trabalha aqui, bom Vamos ver De onde que arruma Esses aí, galera Eu vim daqui Vim daqui Mas já peguei tudo daqui Então falta aí Mais pra esquerda Só pra ver se tem alguma coisa E Próxima vai ser a broca E o peso de novo Na velocidade só Ou mais pra frente Velocidade A gente tá pegando O elevador Elevador ajuda já Mas a broca Tá vendo aí Já tá apanhando Claro que falta O lado direito Mas Aí Já botei velocidade Mais broca E tem um teleporte Lá embaixo Então tô conseguindo Carrega bastante Tomara que seja Um laserzinho Muito bom Um laser Pegar o teleporte Já Vamos ver a broca Aqui É feito broca Nível 3 Isso aqui, irmão É Vem que tem Meu irmão Você vai ver Como que funciona Esse jogo É muito bom, galera E a galera Até vai falar Ah, só jogar Jogo vicioso Todos esses jogos Que são jogo É jogo vicioso Ah, peço Dá pra ter tudo Vem, cara Testa aí Pra tu ver Vamos ver Se tu não vai Viciar É tipo Eu tô fazendo Clickbait Mas não tô, mano Pergunta pra galera Ó, a galera Que tá assistindo Meus vídeos E já comprou E já comprou Um jogo Que eu indiquei Que como Viciante Fala aí Ó, galera Isso aí vai dar ruim Calma aí Isso aí vai dar ruim Se eu insistir E continuar Tão vendo uns bichos Bem sinistros Aí, cara Ó, valeu Ó, valeu Meu Deus Tô falando Falante galera Tá ficando sinistro Olha só Começou a ficar Problemático Meu Deus Calma aí Galera Calma aí Tá ficando Problemático Que isso Meu Deus Quase Quase Chegou Galera Esse aí é um monstrão Esse aí é um monstrão Ó Eu botei broca Nível 4 Eu acho Nível 4 Agora a broca Tá nível 4 Nada tá aguentando Pressão Aí Tô trazendo O máximo De coisas Possíveis Tá vendo Nada tá aguentando Pressão Nada mais Vai rasgando Tudo Mole Parece pudim Ó Olá Amiguinhos Eu acho Interessante Você pode Largar Assim Aí Depois A gente Pega De volta A gente Desce E começa A fazer O arrastão Às vezes Funciona Às vezes Não Não Mas não é Pra quebrar Tudo Meu parceiro Caraca Quebrou Tudo Ele só Encosta Olha a quantidade Galera Entendeu Temos que Aumentar O peso Porque A broca Tá Tá indo Muito bem Vou buscar O resto Aí depois A gente resolve Esse negócio Aí Sobrou Muita coisa Por aqui Beleza Tem que Aumentar O peso Agora O laser Tá De boa Tem o O sonar Né Caramba Cara Olha A quantidade Galera Já Tá Boa Tá Boa Tá Boa Tá Boa Tá Boa Bora Para Guerra Eita O gradão De novo Meu Deus Nossa Senhora Galera Vocês Viram Ele Sentou Já Ia Começar A Destruir Tem que Subir Tudo Que Tem Lá Embaixo Esse Elevador Vagabundo Vou Botar Ele Mais Rápido Elevador Tá Ajudando Elevador Elevador Ou Talvez Esse Aqui Melhor O Laser Pra Ajudar É O Laser Pra Ajudar Galera Precisamos Dele Pronto Aí Ele Liga Sozinho Laser Tá 100% Agora Não Tem Mais Que Para No Laser Não Vambora É Só Galera Tem Esse Aqui Laser Duplo Instala Uma Segunda Torrenta Laser Mas O Poder De Fogo É Dividido Entre As Duas Acho Que Não Né Tem Continuar Mas Tem Que Ter Mais Velocidade Só Eu Acho Esse Aqui Faz O Que Instala Corrige Sua Mira Não Correcer Eu Não Preciso Acho Que Vou Aumentar O Escudo Galera Perfeito Caramba Boa Boa Teleport Eu Acho Que Não Tem Nada Aqui Vamos Ver Mais Para Baixo Ah Mas Aqui Para Encerrar Né Eu Queria Ah Esse Aqui Vero Aqui Abri O Elevador E Opa Elevador Aquela Hora Não Tem Né Né Pra Ele Carregar Mais Coisas Mais Rápido Tudo Bem Caramba Muita Coisa Ó Ó Já Tô Ficando Pesado Ó Isso Que É Isso Galera Velocidade Que Não Precisa Mais Precisa Peso Mesmo É O Peso Mesmo Que A gente Tá Precisando Galera Vambora 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 Caramba Vou ter que voltar Pegando Essa planta Aqui Porque Uma vez Por Dia Vem Peso Tá Passando De Carga A broca Vai Vai Embora Galera Mais 88 Nossa Ela vai Embora Ela não Para Deixa Ver Dá Pra Upar Mais Alguma Coisa A Vida Não Tem Como Ah Que Vocês Acham Galera Virar O Flash Vambora O Flash Fale Que Ia Deixar O Boneco Mais Sinistro Possível Tá Se Achando O Mini Laser Tá Fazendo Trabalho Insano Ó 48 48 Galera Velocidade Máxima Escudo Máximo E Talvez Supercarga Que Isso Vambora Caralho Acho que Vou pegar Aquele Corretor De tiro De tiro Vou pegar O Corretor De tiro Depois Vambora Sonda Não Achou Nada A sonda Chegamos Chegamos No Fim Do Mundo Será Será Galera Já Chegamos No Fim Do Mundo Não É Possível Já Tá Ficando Mais Difícil Chegamos Uma Demora Uma Coisa Escondida Que Que É Mas Tá Difícil Mesmo Com Broca 4 Tá Olha Aí Quanto Tempo Perdido Pra Fazer Isso Só Pra Pegar Uma Água Ah Não Tá Me provocando Isso Aí Não Galera Não 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 Tem Muita Coisa Ainda Pra Cima Aqui Pra Cima Tem Muito Mais Coisas Galera Tô Indo Pra Baixo Sendo Que Se Eu Vou Carregar O Ó Deixa O Teleport Aqui Eu Vou Carregar A Sonda E Eu Volto Dá Tempo Usar Teleport Vamos Sonda Olha Falei Pra Vocês Que Tava Voltado Aqui Será Que A gente Consegue Carregar Tudo Isso A gente Tá No Máximo Da Carga Mais Um Artefato Aí Que Isso Carrega Tudo Isso Subi Pra Batalha Caramba Imagina Com mais Velocidade Esse Negócio Aqui Já Tá Veloz Meu amigo Quero Quero Ver Mais Velocidade Fiquei Curioso Estamos Sem Teleport Então Vamos Na Velocidade Máxima Meu amigo Aí Sim Galera Paratou Olha Essa Carga Galera Tá Ficando Monstro Só A Broca Que Tá Falhando Um Pouquinho Acho Que Eu Vou Dar Um Upgrade Nela Meu Deus Olha Essa Carga Incrível Vou Botar Teleport Aqui Na Metade Do Caminho Já Pra Ajudar Esqueci De Colocar Embaixo Mineração Explosiva Usa Água Mas Aí Água Tá Difícil Eu Acha Água Transformar Em Cobalto Destrua O Acessório E Ganhe Dois Cobalto Não Tem que Pegar O Crocodilo Lá Tem que Pegar O Crocodilo Galera É Faltar A Broca Né Esse Aqui Tá Quase No Máximo Esse Aqui Só Pra Ah Não Esse Aqui Ó Eu Não Tenho Pontos Oh Meu Deus Caramba Vamos lá Vamos lá Onde Onde que era Nem lembro Galera Onde que Tava Tava Uma zona Essa aqui Porque foi muito pra baixo Depois voltei Depois Aí tava essa zona Aqui Mas acho que consegui carregar Tudo isso Ó É É isso É isso Estão vendo Incrível A maravilha da tecnologia Olha Olha isso Olha isso Galera Ele carrega ainda mais Vou deixar tudo aqui Vamos ver se a gente acha mais coisa Pra carrega Pra carregar de uma vez Ah galera Sabe o que que eu vou fazer Eu vou tirar do caminho do Do elevador Porque senão ele vai levar Aí eu não vou saber a quantidade que eu consigo carregar Sabe Não Não cai não Bora 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 pegar mais Será que agora aqui não tem mais nada Não Tem ali Olha isso Agora dá pra testar Dá tempo de subir Dá tempo de subir Aí já tá ficando pesado assim Mas Tá indo Ó Tá ficando um pouquinho pesado aqui ó Mas olha só Alguém consegue contar quantos Nada de duas viagens A conquista que A conquista que eu consegui galera Tá até agora Acordando A cagada A cagada O mini laser vacilou ali Olha só galera É Eu consegui mais um artefato Mas eu Eu tô Tá tão difícil Cavar agora É que eu vou Upar pra broca Nível Máximo Aqui Já consegui 30 Né Mas tá difícil Serial Vamos ver agora Se vai melhorar Agora Agora eu ia atravessar Qualquer coisa Que era Easy Né E olha a velocidade Dei no elevador Caramba Tá muito longe O negócio Deixei aquele bicho ali Vambora Olha só galera Pelo que eu verifiquei aqui Até com Sonar e tudo Não tô achando mais nada Tá difícil cavar Então eu tô tentando Achar a saída Aqui O negócio final Parece que tá mais pra baixo Muito mais pra baixo Pra cá Eu acho E A broca Não tá dando conta Então Vamos sair daqui Tô achando mais Pra upar Queria upar A broca Até o nível final Sei lá Qual é o nível final Mas Não tá dando Então Vamos zerar Tá faltando um aqui Em baixo Oh meu Deus do céu Olha isso Olha brincadeira Hein Agora pra descer Ó Vou mostrar pra vocês Eu tenho uma sonda Que vai muito longe Tá Ela não tá batendo Em mais nada É que ela vai Ela bate muito longe Doze quadrados Ó Nada Nada Não tem mais nada Eu acho triste Porque o mapa é muito grande Também Ó Olha o tamanho do negócio Que tá Sem nada Sabe Tá Cadê o último Aqui pra ligar Esse negócio Aqui pra baixo Onde Não sei Que isso É porque lá É o fundo Né galera Não tem mais Acho que eu achei Será que é o Mais um Será que ele liga? Ligou? 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 Ih Falta mais um Galer Não é possível Falta mais um Vocês vão ver Por que que eu tô Assustado assim Vocês vão ver Que isso Meu Deus Vamos lá Vocês vão ver Por que que eu tô Apavorado pra sair daqui Olha só Como que tá o negócio Sobe esse grandão agora Grandão Esse gorilão aí Esse gorilão aí É perigoso Dessa vez até que foi fácil Hein Não me menti pra vocês Não Cadê o último Meu Deus Não tô achando Opa Será que ele tá aqui? Não é Meu Deus Olha onde que estão Os outros Tem um Muito pra baixo Pra esquerda Um pra baixo Pra direita Ah Mas achei Acho que mais ou menos Aqui que tá O último Tô levando esses aqui Porque pra parar Vai que acontece Alguma catástrofe Natural Tá pra cá Tá pra cá Onde? Será que é aquele lá? Duvido muito Não acho que o sonar Detecta aéris Meu amigo Tem que seguir Aquela linha Vocês tão vendo A linha esquerda Lá? Tem que seguir Vamos ver se é ele Ou não é Vamos lá que seja Quero sair daqui Urgentemente Só posso fazer Mais um dia Aqui Se não Já era Aqui Não é Oh meu Deus Olha isso Meia hora pra quebrar Vou deixar o teleporte Eu vou correr Corre Sendo onde já era Ai meu Deus Já era Vou chegar com eles Quebrando Nossa Super alta velocidade Eu não sei Se eu vou chegar ali A tempo não Ai meu Deus Ai meu Deus Esse gorilão Ai eu O gorilão é mais complicado Bom que ele não chegou Vamos lá Cadê? 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 Cadê esse negócio? Meu Deus Socorro Eu quero sair daqui Onde que a gente tá indo assim Mano? Nossa Tem ainda? Não é possível Galera Será? Cara Se eu achar Real? Ah Mas é impossível Chegar ali Olha aí Meia hora Pra quebrar Não tem Tudo Nesse nível aí Galera Meia hora Pra quebrar Haja coragem Pra abrir Tudo isso Que é isso? Que tipo de broca Pra abrir Esse negócio? Ah mas tem muita coisa lá Deixa eu ver Deixa eu achar o negócio Daqui A gente tá procurando Só pra sair daqui Urgente Galera Não quero mais ficar não Não dá Não dá pra Não aguentar mais não Meu dono Isso que é muito apelão Vamos lá Finalmente achei Galera E olha aqui Eu pei minha broca Nível Mais 40 Galera Mais 80 Na verdade Olha Ó Não tá dando Tá Sai daqui Uma próxima Vou tentar fazer A broca Mais bolada Galera Vou upar Vou upar só Não vou upar velocidade Vou upar só A carga E a broca Sem velocidade Velocidade De tentar upar Essa aqui Do elevador Já é suficiente Mas a broca Vou botar Porque o nível Máximo Acho que é nível máximo Não sei que seja nível máximo Nunca cheguei no nível máximo Da broca Mas É Esse aqui Vou mostrar pra vocês Olha aqui Esse aqui Ó Ele dá mais 425 De dano Galera Não dá Não dá pra aguentar Isso aí Muita pressão Meu Deus Nossa senhora Guarda veterano Consegui mais uma conquista Galera É isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Mais do episódio Do Don't Keeper Isso aqui demorou pra caramba Pra fazer Então deixa aquele like Aprovado A próxima A gente faz a broca Mais bolada Do A broca Aqui ó Mais 254 Vamos ver Pra onde vai Tamo junto Abraço E seja feliz Trocã Tchau Tchau Obrigado.